O que é da liga lá? Vai! Não há um fogo dessa ferramenta. Liga uma liga lá que é uma falta de nascimento. O que é o resto? É um fioqueiculo. Como grande. Olha. Val-lo de fioira. Vão-lo de fioira. Vão-lo de fioira. 2月, 3,5月 雪天路滑,慢行啊,开这车撞的啊,哎呀 拉工人的 月3号,你看大暴雨啊 狂风,暴雨,闪电,雷鸣 哇,在这儿,在这儿,在吓人啊 这个密度 月儿的手中看呀花儿笑 云儿在那眼前睡得早 春风吹不到,我的羊楼药 在这桃花园里蹦蹦跳跳 少年你莫药,鬼心太早 眼儿他也双双飞来遥 桃枝摇摇,还绿了八角 但他与大风吹也小小 大雨 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 小小松 大雨 小树